Se você quer participar do programa, pode também, tá? Lá pelo nosso Instagram. Deixa eu dar um recadinho. A gente tá recebendo pessoas, interações aqui recebendo através do nosso Instagram, tá? A gente manda no Instagram do programa. Não precisa mandar no meu. No do programa a gente acompanha todos os dias e vê, tá? E olha aí o sorteio da Áltica. Ó, tem que seguir a Áltica, tá? Tem que seguir o Instagram da Áltica, tá? E o Instagram do Revista também. E aí você participa junto com a gente. Manda aí a sua mensagem, tá? Pelo 9411-7777. E claro, participa desse kit aí automotivo completado pra você, gente. Áltica é massa. Bom, deixa eu dar bom dia pra minha chefe da ADK Feteria. Isso, bom dia. Bom dia, querida. Bom, Catarina já esteve aqui no programa, né? Vim fazer um brownie. Delicioso, por sinal, né? E hoje ela veio trazer outra delícia. Sem noção, gente. Ela tá querendo... Fala a verdade, Catarina, fala a verdade. É engordar um pouquinho esse bebê, né? Olha aí, tá vendo? Ela tá dizendo que eu tô muito magrinha. Ela disse que eu tenho que ficar mais gordinha. Pegar o pezinho, o nenê. Tá bom, Catarina. Eu vou fazer esse esforço, tá? Eu vou fazer esse esforço, gente. Cartelinha tá pronta? Já vamos compartilhar com o pessoal de casa esse pavê delicioso aí. Ah, é mensagem de telespectador, gente. Deixa eu olhar aqui de pertinho. Deixa eu sair daqui pra ver a mensagem aqui desse telespectador. Bom dia, Stefânia. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Márcio e a Rinato. Márcio, querido, um beijo gigante pra você. Ó, Stefânia, eu tô mandando as dicas da doutora. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Beijo, Rinato. Já, já tem o doutor Evandra aqui, tá bom? Ó, a nossa querida Rosa Moura, que já tá aí junto com a gente também. Rosa, um beijo, querida. Te amo. Rosa é maravilhosa, né, gente? Já pode colocar, então, a cartelinha aí pra gente tá conferindo. É, o passo a passo da nossa receitinha de hoje. É fácil, né, Catarina? É fácil, muito fácil. Olha aí. É uma receita fácil. Ó, tá a ver de leite ninho com morango, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, tá? 100 gramas de leite em pó, 80 gramas de açúcar, 500 ml de leite, 40 gramas de amido de milho, duas caixinhas de morango, suco de meio limão, 100 gramas de açúcar e um pacote de maizena. Isso. Bom, tá aí nossa receitinha. A gente vai compartilhar também no nosso Instagram, tá? Pra você acompanhar o passo a passo também. E como que a gente começa aqui, Catarina? Vamos começar, gente? Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. É muito simples. O que a gente faz primeiro, Catarina? A gente vai pegar aqui uma panelinha e vamos colocar todos esses ingredientes aqui. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto e misturado. Gente, tá vendo? É fácil mesmo. É muito simples, gente. Fica muito gostoso. Vamos lá aqui. Primeiro, nós vamos colocar... Quando você vai separando aí, eu já vou ligando aqui o fogo pra você. Nós vamos colocar a caixinha de leite condensado. Coloca o leite condensado. Vamos colocar aqui o leite. Raspa tudinho, gente. Vamos aproveitar tudo. Não tem que raspar tudo aí. Tem. Por isso que essa colher de silicone, já tem uma. Já? Eu vou mostrar chefe porque eu tenho uma. Arrasou. Uma caixinha de silicone aí. Então, todos os ingredientes mesmo que a gente colocou na listinha, né? Sim, todos os ingredientes. Bom, enquanto ela coloca aqui os ingredientes todos especiais aí que o Nogueira trouxe pra gente, já tá tudo junto e misturado, né? A gente misturou o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, né? E também um pouquinho de açúcar. E aí vamos dissolver aqui o amido. Certo. Um pouquinho de leite que sobrou. Um pouquinho de leite, né? E aí já coloca aí também? Já coloca aqui também, já pra engrossar. É como se a gente fosse fazer um mingauzinho de bebe. Um mingauzinho, né? Isso. Que isso aí é o creme, a base, praticamente, pra gente fazer o nosso... Justamente. É a base. Enquanto ela já finaliza aí a nossa base, né? Depois que a gente dá vontade de ter é de botar o dedo dele. Dá, dá. Já pegou com o dedo, porque é fã. Olha, já tive. Eu pensei que eu não ia ter, mas já tive. Gente, eu fiquei com vontade de comer maçã do amor. Eu até gravei um vídeo, foi. Eu fiquei com vontade de comer maçã do amor. E eu fiz a maçã do amor. Por quê? Porque eu não encontrava onde vendia essa tal bendita maçã do amor. Aí tu viu no YouTube. Eu vi no YouTube. E deu certo. Ficou uma romenda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz a maçã do amor. Eu gravei o vídeo no Instagram. Eu vou compartilhar. Fiz a minha bendita maçã do amor. E tava lá, ficou crocante. Só não tinha o corrente, né? Mas eu fiz a maçã do amor. Arrasou. Quando eu tava grávida, o meu desejo foi de torresmo. Torresmo? Foi um pouco mais calórico. No meio da madrugada. Tô acertada. Tô acertada com vontade de comer torresmo. Foi aí, eu falei pro meu esposo. E tem vontade de comer um torresmo? Mas a gente passou quase uma semana atrás de um torresmo e não achou torresmo. Ai, tem vontade de dar um tubo. Minha irmã, que a gente acha que tem que comer torresmo na hora dessa. Mas quando eu comi, foi todo pra fora. Diz que quando é desejo, você vomita, né? Vomita, é, eu enjoei, mas eu não vomitei. Fica enjoada, né, Catarina? Ai, meu Deus. Aqui a gente vai fazer o que, Catarina? Vamos fazer uma geleia. Ai, gente, geleia natural. Uma geleia natural pra gente colocar e acompanhar o nosso pavê. Ai, que delícia. Mas, Catarina, tem coisa assim que eu olho assim que dá aquela vontade de comer, né? Igual esse morango que eu tô vendo, viu? E agora a minha cozinha, pra gente vir aqui. Deixa eu te perguntar, Catarina. É difícil fazer essa geleia? Não, não é. Não é, né? Vou colocar os morangos com um pouquinho de açúcar e o limão pra equilibrar na acidez. E se eu perguntar, o limão, ele tem peptídeos, né? Que faz com que vire a geleia. Justamente. Deixa ela cremosa, sedosa e brilhosa. Por isso a gente acrescenta um pouquinho. Então, quanto de limão que a gente bota? Eu coloquei só meia banda pra não ficar tão ácido e equilibrar com a acidez também do morango. Do morango que também já é ácido, né? Justamente, ele vem realmente só pra equilibrar. Gente, olha só. E aí, só botou quanto de açúcar? Eu coloquei pra o peso desse 30%, é questão de 10, 15 gramas. Tá vendo aí, né, gente? Então, coloca aí, já faz as geleias. E se você gosta de geleias, você já pode fazer só a geleia no seu lado. Faz, 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 faz de framboesa, amora, tudo combina com as frutas amarelas. Isso, maravilhosa. Maravilhosa, lá da Índia. Eu acredito que a confeitaria é muito isso. É você inventar, é você criar, é você se sentir bem, sabe? Não importa, importa você saber a base. Você sabendo a base, você cria em cima da base. Arrasou! E tá aí, ó, ó, gente, de cafeteria, tá? Isso. Chega lá no Instagram, que tem muitas delícias aí. Tem bolo, tem geleias aí, tem papéis. Tem pontinho, tem horário, todo dia na Avenida do Principal do Parcial. Ah, é? Todos estamos lá com o nosso pontinho rosa. Ai, que maravilha. É um carrinho lindo, bem rosinha. Dá pra super destaque na Avenida. Carrinho de amor. É, cheio de coisa boa. Cheio de amor, viu, gente? Até lindo. Tá aí, volto já de novo aqui pra gente montar, né, o nosso pavê. Vocês viram aí que linda que tá a nossa geleia, gente? Vocês adoram nossas receitinhas, né? E vocês podem acompanhar a nossa receitinha, que é menina. É, pavê é pra comer. Tipo, vai ficar louca agora a trajinha aqui. Tcham! Acho que eu não fui inventar de falar isso. Lascou-se. Mas, ó, depois a gente vê como faz, tá? Infelizmente, ele não veio e perdeu, né? Então... É, faz uma boa ansiedade, né? Fazer o quê? Então, a gente tem que ir com a Catarina. Bora lá, Catarina. O que a gente vai fazer agora? Vamos. Vamos agora montar, gente. Aham, vamos montar, né? Quer fazer as honras? Eu quero fazer as honras, como eu adoro fazer as honras. A gente pode começar com o creme, que é esse aqui no fundinho. E aí você pode usar qualquer travessa. Você pode realmente encher, caprichar aí nessa parte. Não é melhor virar assim? Bora virar. Bora virar, vai. É melhor, né? É mais prático. É, vai. Bota aí. Já vira, né? Prontinho. Aí tu vai vir com o biscoito. Eu trouxe o biscoito maisena, mas pode ser aquele champanhe. Pode ser o champanhe também, mas champanhe tem muito açúcar, né? Tem. Tu já tá olhando pra ver se eu vou cometer aqui algum gafe aqui, né? Tem, mas aí você pode estar molhando no leite. Eu não gosto de molhar o maisena, porque eu acho ele tão... Eu também acho. E fica mais crocante, né? Se eu não molhar, vai lá. E aí... Como que a gente bota? Tu pode ir colocando e... Vai picando? Colocando as bordas. É. Pode ir colocando picadinho, se não, coloca ele mais inteirinho. Mas, gente, fica ao seu critério. Confeitaria é isso, é você se permitir. E coloca... Gente, tô muito masterchef. Poxa! Gente, tô muito masterchef, viu? Tá, pode colocar. Faz uma camada mesmo? É, faz uma boa camada pra gente realmente sentir o biscoito, né? Sentir cada camadinha dele. Você vai sentir o crote-crote do biscoito. Justamente, né? Justamente. E aí, depois que a gente coloca o biscoito, colocamos mais uma camada do creme. Essa invenção aqui, você sempre fez essa receita, Caralho? Sim, inclusive, ela é um do nosso carro-chefe, do nosso pontinho temporário lá, do nosso ponto na avenida. Todo dia a gente tá lá, gente. Gente, todo dia. Vai lá, fica perto de onde, hein, Catarina? Fica pertinho do sinal, na avenida principal, em frente ao mercado. Olha só, gente, tá bom? Isso, não tá bonito, gente? A minha assessora ali já tá dizendo que tá bom. Meu Deus do céu, já quer se meter aqui na minha receita, tá bom. Chega até onde está, que dá pra ver. Meu Deus do céu! Aí, vamos colocar mais uma camadinha. Vamos colocar mais uma camada desse aqui? Vamos virar, gente. Eu vou deixar ela virar, porque vai que vira e vira tudo, gente. Vamos dar uma ajeitada, ó, pra ficar lindo, bonito e aproveitado. E, ó, e, Catarina, esse aqui pode fazer de qualquer tamanho, né? Pode, inclusive, a gente faz nos potinhos menor pra vender. É, né? Gente, uma rendinha extra aí pra você. Será que eu tava indo trazendo a receita pra você, pra você também ganhar sua renda extra, né? Vende e coloca uns seis, sete reais, né? Nossa. Ó, enquanto ela termina aqui, deixa eu trazer pra mim. Muito obrigada. Gente, ó, finalizamos, né, de cafeteria. Deixa eu pegar uma colher aqui e dar tchau pra vocês, desejando pra você uma excelente, maravilhosa, iluminada e sensacional de sofeira, né? Isso. Eu sou dessa, ó. Até amanhã! Que delícia, que delícia!